Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i7, sétima geração, completo, processador de 8 núcleos, tá? Usa alto-falante da Onkyo, 16GB de memória, tela Full HD, SSD de 512GB, então a máquina é completinha. E vamos lá, então, para o vídeo, bateria de polímero de lítio. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui o vídeo, aqui a gente tem o Windows 11 Home ou processador Intel Core i7 7700HQ 2.80 com Turbo Boss, 16GB de memória DDR4, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 512GB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, veja uma das inúmeras qualidades dele a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo da inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer em uma máquina. Vale lembrar que eu não trabalho mais com HD de disco aí, graças a Deus, há mais de 6 anos, que eu prezo pela satisfação do cliente. Veja isso, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Se já faz isso na inicialização, imagine usando a máquina. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, ele é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. E agora vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Vamos ver se mostra, colocar uma amostra. Se não mostrar, botão direito, configuração de energia e suspensão, e aqui ele vai mostrar até com uma frase ali, ó, tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, óbvio, depende sempre do uso do aparelho. E para fechar com chave de ouro aqui, já que a gente tem uma tela aqui, ó, é Full HD, tá? Então vamos lá ver um videozinho em Full HD, como eu gosto de fazer até com a luz apagada. Tá, vamos pegar isso aqui, parece bem bonito. Vamos lá, só pausar aqui, esperar pular a propaganda, e ir soltando o vídeo, tá, soltando o áudio e apagando a luz. Vamos ver o que uma tela Full HD consegue entregar. Olha a nitidez, dá para ver a formiga na folha ali da bananeira. Incrível, cara. Só quem prova uma vez, tela Full HD, só quer ela para cima. Tá, é outro nível. Tá, olha a nitidez que a gente tem. Até quando a imagem está escura, você vê muito nítida. Olha isso. Parece um quadro, né? E aqui, ó. Olha como, deixa eu achar um aqui. É, é outro nível. Olha isso. Olha o brilho que dá na água. Então vamos voltar para a realidade, vamos voltar lá para estar mostrando agora o visual do aparelho. A parte interna dele também conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, Diferentemente de foto, né? Aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes. Não tem nada que eu possa estar destacando. Tiver marca de uso. Na parte externa tem algumas marcas, ó. Por que que é importante o vídeo? Então vamos lá, vou tirar uma foto aqui, ó. Nossa, o aparelho parece impecável, né? Não. Mas tem marca de uso. Vamos lá ver, ó. Olha lá. Depende até do ângulo que veja, tá? Então, nada que afeta o desempenho, mas tem ali marquinha de uso. Até pelo preço também. É muito abaixo do que o pessoal vende aí. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem a entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0. Leitor de cartão de memória. Na frente aqui não tem nada. Aqui a gente tem fone de ouvido, USB 3.0, USB Type-C, HDMI e entrada de cabo de rede. E tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí do vídeo. Olha isso, ó. 2.019, é isso mesmo. Tá? Se você gostou do aparelho, eu entrei em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Então aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, vale lembrar que somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print, confirma que tá escrito no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar um print, senão também aí eu esqueço de mandar um HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus e até mais.